Fala aí galera, beleza? Então, tô saindo hoje aqui pra fazer o festival de música que vai rolar aqui em Christchurch, no Heggenpark. Vou mostrar pra vocês aqui então como que tá meu painel aqui do Uber, né? Como vocês podem ver aqui, tá super busy. Eu vou começar agora meio-dia. E boa sorte, né? Começar hoje o dia aí. Valeu, até mais galera. O Uber tá bombando, olha as cores do Uber. Bombando, bombando, bombando. E vamo que vamo, dia de trabalho hoje. Olá, como vocês estão fazendo, meninas? Tudo bem, tudo bem. Então, vocês vão ir ao parê. Qual é o nome do parê pra hoje? É um festival? É um festival. É um festival de 25,000. 25,000 pessoas! É, é a maior parte da Christchurch. Qual é o seu nome? Meu nome é Lili. E eu sou Cassidy. Eu sou Leonardo. As pessoas chamam Lili, de Rio. Vocês podem ver isso no YouTube. Eu vou colocar isso no meu telefone. Isso vai ser no YouTube? Sim. Ah! Oi, no YouTube! Tchau, pessoal! Galera, olha só o pessoal aqui na bicicleta. Chama-se Bia. Bia Biciclo. Ah, vocês vão estar no YouTube. Subscribe, like, e comentar abaixo. Onde vai o Leo irá próximo? Onde vai o Leo irá próximo? R$ 0,02. E eu recebi 100 dólares hoje numa viagem. Na hora que acabou a festa, o nego tava desesperado pra ir embora. O cara me ofereceu 100 dólares porque eu não tava conseguindo o Uber, né? Eu tava com a chamada, cancelei a chamada. Aqui, 100 dólares aqui, ó. Total hoje aqui, eu venho aqui na minha carteira, o wallet. Aqui a carteira em inglês. Tem 1.904. 1.904 mais 250. Vai dar 2.154. Dessa grana aí eu vou pagar 20% pro governo. Gasto de gasolina aproximadamente 170. E eu sempre tiro mais ou menos 10% aí do que eu trabalho, né? Pra poder botar, pra guardar pra manutenção do carro, né? Que seriam 20 dólares por semana. Galera, o vídeo completo você encontra na descrição desse vídeo. Não esqueça de se inscrever, deixar o like e compartilhar o conteúdo do Léo From Rio. Falta muito pouco para chegarmos aos 12 mil inscritos. E contamos com você para chegar lá. Juntos somos mais fortes. Um forte abraço e até semana que vem. Valeu, galera!